A gente quer trabalhar, a gente quer fazer e quer trabalhar, aí o polimite escolhe, então trabalha e mexe com os caras, certo? Trabalha e mexe com os caras, vai lá, continua assim, agora é, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. A gente quer ver, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.